Ao dançar contigo esta canção Coração dispara, bate emoção Sentir o seu corpo juntinho a mim Quero que esta noite não tenha fim Com a vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Sinto o seu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Com a vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Ao dançar contigo esta canção Coração dispara, bate emoção Sentir o seu corpo juntinho a mim Quero que esta noite não tenha fim Com a vontade louca de te apertar E dizer baixinho E dizer baixinho que te quero E dizer baixinho que te quero Por então decido Por então decido te falar A música já vai terminar A música já vai terminar Que pena A música já vai terminar